Música Eu acho que não é muito difícil da gente entender Essa busca um pouco mais profunda do observar, desse percebimento do que existe à nossa volta Se nós formos olhar bem a vida humana, há muito tempo ela está inserida num processo De uma eterna disputa, de um eterno digladiar entre três grandes espirais Nós temos a primeira, que é uma espiral ascendente Ela é construtiva, ela nos ensina a caminhar buscando algo maior A descendente é uma que nos conduz à estagnação, um processo de destruição, um processo de hostilidade E se formos falar em evolução, que direção existe em evolução? Evolução só tem uma direção, na minha forma de ver Ela é para frente e para cima Mas logo, essa mesma evolução enfrenta um princípio de estagnação É o que os próprios japoneses falam Que você aprende assim e depois enfrenta um período Onde você vai ter que se conhecer melhor Que é onde nós falamos que a terceira espiral, ela volta para dentro Ela te obriga a uma auto-observação E como que isso tem a ver conosco? Eu vejo uma grande lição de um cavalo, por exemplo Como que você faz um cavalo se movimentar? Você tem o desejo que pode ser uma cenoura na frente do focinho dele E uma outra é quando você tem um chicote batendo atrás Da mesma forma a evolução, ela se direciona até nós Quando nós temos uma fome de aprender, quando nós temos uma fome de crescer Representa a cenoura, nós temos um objetivo Nós buscamos atingir um êxito E quando nós estamos estagnados, então surgem as adversidades Surgem as decepções, as frustrações Que é o que? Nada mais é do que esse chicote Batendo na parte de trás do cavalo Então quando isso surge Nós partimos de um princípio de uma reavaliação Onde vai ser muito importante Duas grandes movimentações A aglutinação e a dissolução Aglutinar o que? E dissolver o que? Então quando essa espiral se volta para dentro É onde você aprende a se auto-observar A reavaliar a sua conduta A reavaliar as suas verdades E através disso, reestruturar para uma nova etapa Então o que vem a ser o êxito para mim? O êxito é quando o resultado Ele corresponde a uma busca A aquilo que você está buscando Eu posso muito bem, de repente, fazer uma caligrafia Buscando apenas tirar aquilo da minha alma Ter um momento de paz Alguém pode olhar e ver que uma caligrafia não está bem feita Ou até mesmo ela não está bem estruturada Dentro dos padrões estéticos Do que se exige o estudo da caligrafia Porém, fugir as formas É o primeiro princípio dessa dissolução É dissolver a necessidade de uma forma E sim, alcançar um estado Onde aprender a admirar o imperfeito É um princípio para fugir dessa estagnação Nós estamos vivendo uma era de muita superficialidade Onde a profundidade das coisas já não estão mais tão aparentes Estruturar dentro de um processo evolutivo Corresponde primeiramente Ao entendimento dessas três grandes espirais Como você vai se posicionar nisso? Até onde a sua posição de agora Ela corresponde a uma expectativa A uma necessidade Até porque a expectativa Em geral, ela gera a condição da frustração Porque tudo o que você espera Ela pode ser que não corresponda A necessidade que você mensura Ou que você imagina que vai ser A própria estruturação do momento Se você for partir por um ponto de vista mais profundo Que é o ponto de vista onde você está em contato com você mesmo Onde o agora é a única coisa que importa Tudo cai por terra Tudo deixa de existir Quando você simplesmente se torna você Você busca se conhecer Busca se autorealizar Através de questões Que já deixam de ter a importância da forma Então, daí um pouco aquilo de aprender E depois esquecer O que importa não é alcançar o objetivo O que importa é o que você consegue Através desse caminho Através dessa constante reflexão Desta constante adlutinação das coisas boas Desta constante dissolução das coisas ruins Deste constante entender Deste constante caminhar Mas dentro de um princípio desperto Não por uma realização opaca Uma realização estagnada Onde as coisas perdem um brilho simplesmente Porque nós não entendemos Que o mundo está pronto do lado de fora Eu acho que construir essa realidade Tem muito a ver com aquilo que a mente é Dentro do seu princípio associativo Nós sempre associamos com aquilo que a gente conhece Então dissolver O que talvez já não pode ser mais usado Estar pronto a utilizar uma mente De sempre ser um principiante De sempre aprender De sempre observar De sempre se estruturar A partir Não do vazio Mas a partir do preencher esse vazio Então se todos nós somos vazios O que vai preencher esse vazio? Até onde a minha estagnação Ela pode ser considerada uma estagnação Ou até onde ela é apenas um período Uma pausa Para uma reflexão Para um novo crescimento Não dá para uma reflexão Até onde ela é